E em São Paulo devem ser feitas novas diligências pelo Ministério Público na operação que investiga a presença do PCC em concorrências públicas. Ao todo, 14 pessoas já foram detidas. O objetivo da operação é a asfixia financeira para enfraquecer o crime organizado. Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em prefeituras, câmaras municipais, residenciais e comércios. Em mais de 10 cidades nas regiões do Alto Tietê, Litoral e Grande São Paulo. Os agentes apreenderam 640 mil reais em dinheiro e cheques no valor de 3 milhões e meio de reais. Além de armas, relógios, joias e computadores. Os 14 presos são integrantes de uma quadrilha especializada em fraudar licitações. Um dos suspeitos está foragido. Entre os detidos estão o vereador de Ferraz de Vasconcelos, Flávio Batista, do Podemos. O vereador de Cubatão, Ricardo de Oliveira, do PSD. E o vereador de Santa Isabel, Luiz Carlos Alves. Além do advogado, Áureo Tupinambá, de Oliveira Filho, que defende André do Rep, um dos chefes do PCC, condenado por tráfico internacional de drogas. Áureo também tem um cargo na Câmara Municipal de Cubatão. Eles recebiam valores para favorecer as empresas nas prefeituras e câmaras. Até agora, o que a gente tem levantado é que esses valores podiam ser pagos em dinheiro, às vezes em pix, às vezes por interposta pessoa, às vezes até diretamente, sem qualquer constrangimento. De acordo com os promotores que comandaram as investigações, a organização criminosa simulava uma concorrência nas licitações. Mas, na verdade, já estava definido com antecedência qual empresa seria vencedora. A fraude ocorria com a ajuda de agentes públicos e políticos. Nos últimos anos, essas empresas teriam firmado contratos públicos no valor de mais de 200 milhões de reais. Havia três núcleos no esquema. O primeiro, formado por empresas de limpeza e de vigilância, que se candidatavam a licitações municipais. Os empresários desse grupo seriam ligados ao PCC, a maior facção criminosa do Estado. Do segundo, faziam parte advogados que atuavam para viabilizar as fraudes. Para isso, pagariam propina ao terceiro núcleo, composto por políticos e servidores públicos, responsáveis por selecionar as empresas de prestação de serviços para as câmaras de vereadores e prefeituras. Não existe, até o momento, indicação de vínculo dos vereadores ou dos agentes políticos com a facção criminosa. Há o vínculo das empresas com o PCC. A prefeitura de Ferraz de Vasconcelos afirmou que não faz intervenções em empresas que participam de licitações. A Câmara Municipal de Santa Isabel disse que se coloca à disposição da Justiça. A Câmara Municipal de Cubatão informou que forneceu todos os documentos solicitados pelas autoridades. Essa é a segunda operação do Ministério Público contra o PCC em uma semana em São Paulo. Nesta terça-feira, foi preso mais um suspeito de integrar o esquema envolvendo o PCC e duas empresas de ônibus da capital paulista. Em dois anos, o grupo criminoso teria movimentado 700 milhões de reais. As empresas seriam usadas para lavar dinheiro do crime, que ganhava aparência legal.